Muito show! Olha, mas quem não é muito da paz, não? Porque trouxe uma nota polêmica! Tá aqui do meu lado, me olhando com aquela cara de... Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Mas olha, eu só sei a manchete, né? Então lá vai. Fora do armário, famosão, assume namoro com bonitão. É isso aqui o texto. É isso mesmo. É mesmo? É isso, Tiago? São dois homens que estão se amando e hoje nós não vamos falar de gente que está com o nome devendo. Nada, não sei. Nós vamos falar... Hoje não é espessinado. Chega naquela pessoa. Eu tenho mais uma para apontar que está devendo. Ah, tem mais uma que está devendo? Eu vou deixar os juros aumentarem para ficar maior aí o ponto aqui. Vamos falar de amor. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas querem saber Ah, quem será que a Iris está namorando? Ah, quem será que a Cacau está namorando? Verdade. Quem você está namorando, Iris? Ninguém. Agora eu estou triste. Dois homens lindos a menos no mercado. Ah, Cacau, quem você está namorando, Cacau? Ah, não, Cacau, conta. Por enquanto ninguém. Ela falou que a Cacau não. Estou solteira. Estou solteira, estou solteira. Aí as pessoas perguntam, ah, Zé Luiz, quem você está namorando? E você, quem você está namorando? Eu? Então ninguém, ninguém me quer. Ninguém quer morar na Vila Diva. Ninguém quer morar na Vila Diva. Eu quero, você diva. Ah, isso. Mas o que acontece? Essa pessoa muito famosa decidiu mostrar um pouco da sua vida pessoal e decidiu assumir que está sim namorando um rapaz. Ah, legal. Esse rapaz, um médico, um médico que mora no Rio de Janeiro, mas de nascimento é mineiro. Isso é um prematologista. E exatamente, Zé Luiz, porque as pessoas ficam especulando, até que um dia chegaram para esse rapaz, esse ator muito famoso, ator, aí chegaram para ele, e aí? Aí ele, e aí o quê? Não, e aí o romance, o namoro? Ele falou, olha, de uma vez por todas, eu vou falar sobre o meu relacionamento. Estou sim namorando um outro rapaz. Estou sim muito feliz. Legal. Ele me acompanha em todos os eventos que eu participo, ele faz parte da minha vida, e ele é um dermatologista muito bem sucedido, nascido em Minas Gerais, e que mora no Rio de Janeiro. Por isso que minha pele está linda. Não, por quê? Você está namorando, você está namorando um dermatologista? Por isso que minha pele está linda. Ah, entendi. Ele deve ter falado. Ô, tio, deixa eu entender bem, ele não tinha assumido ainda a homossexualidade ou não tinha assumido o namoro? O que você perguntou? Se ele não tinha assumido ainda a homossexualidade ou não tinha assumido o namoro, ou assumiu as duas coisas juntas? Olha, essa pergunta eu vou responder para você daqui a pouco. Então, ó, o Tiago vai responder. Já, já. A Iris é com você, Iris. Vai lá, Estefanelli. Você sabe, né, que para ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso alimentar-se bem com a quantidade ideal de proteínas. E como nem sempre isso é possível, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Gente, ele auxilia nos casos de carência das vitaminas que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres e é fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá dos Estados Unidos, viu? E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso eu recomendo Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Grow Hair Ultra Woman. Mais que tratamento, saúde para seus cabelos. E o novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu tem que acessar ultrafarma.com.br ou então pode ligar para 011-5591-1466. A Ultra Farma entregue em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde e beleza para os nossos cabelos. Tiago, aí então a história é aquela, né? Famosão estava ali, perguntaram, aquela pergunta clássica que faz, né? E esse coraçãozinho? Ah, e ele falou que o coraçãozinho estava ocupado? Ele estava bem, obrigado. Mas antes a Cacau tinha feito uma perguntinha? Ah, é Cacau? Qual era a Cacau? Perguntei se ele já tinha assumido a homossexualidade ou só assumiu o namoro, pessoal? As pessoas já sabiam que ele era gay, assumiu o namoro ou assumiu tudo de uma vez? Não, não. Tudo de uma vez. Ah, o homem é grande. É, igual o Rick Martin, entendeu? Saiu do armário, gente. É, igual o Rick Martin. E aí ele foi muito, foi muito franco naquilo que ele disse. Agora, Zé Luiz, tem uma outra história que ele também não tinha falado publicamente. Eu vou contar agora para você. Olha, mais uma história. Então vamos saber isso em detalhes já, já. O que você ia contar, Tiago? Ah, Zé, eu ia contar que esse relacionamento começou em setembro de 2014, ou seja, está fresquinho. Vamos saber em detalhes já, já. É rapidinho, comerciais e nós voltamos, tá? Vocês imaginam quem é esse ator? Não, famoso. A menor. A menor. A menor. De volta com muito show. Daqui a pouquinho o Tiago continua estômago. Olha, Iris, é com você primeiro. Vai lá. Agora eu vou falar de um produto que vai te ajudar a perder peso, Isbel. Bom, o Isbel já é sucesso nos Estados Unidos, graças a sua fórmula inovadora. Por quê? Ele contém o óleo de chia, que auxilia na absorção da gordura que você ingere e na sensação de saciedade. Já o óleo de cártamo ajuda a ativar o metabolismo e a queimar as gorduras. O famoso óleo de coco ajuda o intestino a funcionar melhor. E o cromo, esse é um auxiliar. Vai diminuir, sabe, aquela vontade de comer doce. Dá uma olhadinha nesse BT. Chegou o Isbel. Sucesso absoluto nos Estados Unidos, agora no Brasil. Cápsulas que ajudam você a perder peso. Isbel, conquiste o corpo que você sempre sonhou. Exclusividade Ultrafarma. Viu só? Com a ajuda do Isbel, logo, logo você vai estar mostrando a diferença. Então corre e peça hoje mesmo, seu Isbel, com venda exclusiva na Ultrafarma. É só acessar ultrafarma.com.br. Ou então pode ligar para 0 operadora 11 55911466. A Ultrafarma entrega o seu Isbel aí na sua casa, em qualquer cidade do Brasil. Tiago, uma dica, vai. Humorista. Uma dica, hein? Quem quer chutar, chuta, chuta, vai. Não, e depois vão ficar bravos comigo, hein? E ficar de castigo. Vamos pro brejo, voltamos já já. Vai lá, vai lá. Mas tô pensando em algumas pessoas, né? Ah, vocês são medrosos, são todos medrosos. Eu vou ficar de castigo. Chegou a hora, Tiago Rocha. Chegou a hora, Zé Luiz. Chegou a hora da gente falar. Conta. Vocês querem chutar, Zé Luiz? Quem é esse ator, esse humorista que assumiu o relacionamento com o outro? Cacau, você está com os olhos querendo falar assim, eu quero, eu quero. Quem é o ator? Fala, Cacau. Ah, só eu vou chutar? Chuta, Cacau. O pessoal vai ficar chato comigo se eu errar? Não. Ai, ai, ai. Se você errar, ganha um selinho, vai. Tudo bem. Se eu errar, eu ganho um selinho. Ganha um selinho meu. Deixa pra lá, não ia chutar mesmo. Não quero chutar mesmo, não quero chutar mesmo. Você se te acha. Vai, não, 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 não tem punição pra ele. Vai, fica, eu tô curiosa. Não, eu pensei no ator, que tá com outro rapaz. Eu pensei no Fábio Porchat, não sei. Chute, gente, tem que respeitar o que eu tenho. Ué, gente, eu tô perguntando, eu não tô afirmando nada. Um excelente chute, porque o Fábio Porchat deu uma entrevista, inclusive no final de semana, falando desse rótulo, que as pessoas acham que ele é gay, não, mas que ele é espada, que ele pega geral, inclusive pegou a Anitta, aquela coisa toda. Ah, pegou? Ah, pegou mesmo. A gente falou, o que você falou aqui com a Fiqueira? Aliás, a Anitta tá no Japão. É bom a gente falar mal dela bastante agora, porque ela não fica com raiva de mim. E a Anitta tá dormindo agora, é, nem vê. Ô Zé, mas eu preciso falar, porque esse ator, humorista, está namorando, desde setembro de 2014, este médico. Este médico que é dermatologista, tá deixando a pele boa, aquela coisa toda. Ai, como é que tá? Vamos regular sua pele, vamos ficar bom, aquela coisa. Então, este... O médico, você quer saber quem é? Não, eu falei creminho no rosto. Tem, porque ele receita, ele fala, olha só, você precisa de mais vitamina C, mais vitamina C. Mais cálcio? Mais cálcio. Deficiência de vitamina A. Pele bonita, feliz. Pele ressecada? Temos que lembrar. Fala logo. Não, vamos lá já. Vocês querem saber quem é? Lógico. Lógico, eu vou dar uma bomba dessa. De uma vez... Você tá enrolando? Uma bomba dessa? Não, uma bomba. De uma vez por todas, eu vou contar no programa de amanhã. Então, você que tá assistindo a nossa... Ah, ô, você vai contar, você afanha. Você fez tudo isso, as pessoas mandando ver, você vai falar amanhã? Fala agora. Eu pego ali na porta, ó. Porque cada vez mais as pessoas assistem o nosso programa. Fala agora. Mas fala, cara. Vamos ficar chateado se não contar. Você vai apanhar lá na porta, vai. Zé, mas eu vou falar do relacionamento da porta. Dá um nome logo. Quer que eu conto? Não, não vai ter, não. Pera aí que eu vou contar. Pode dar processo. Deixa que eu falo que o Paulo Gustavo, o ator que está namorando o médico. Ah, o Paulo Gustavo! Isso! Super talentoso. Você adora o Paulo? Exatamente. Esse aí do lado dele é o médico, é o Thales. Ó, bonito médico. Você passaria na consulta com o Thales? Passaria. Não, é com o maior respeito. Se um dia o Paulo Gustavo não quiser mais passar com o Thales, você passa na consulta com ele? Não, eu passo, mas não por isso. Você está pensando em ser de malícia, não. Não, tudo bem. Então, esse aí. Pelos cremes. Fiquei triste, porque eu acho o Paulo Gustavo todo charmosão. Porque triste, eu estava de olho nele. Ele está feliz, ele está feliz. Você estava querendo ficar com ele. Olha, ele é um bom partido, mas agora, né? Vamos partir. Chegou atrasada. Tomara que eles estejam muito felizes. É, o problema é que o Paulo Gustavo, né? Saindo do armário. É, teve que ir o médico também sair. Ah, o médico também. Ah, é, é. Os dois saíram do armário. Pois é, sejam felizes. Ah, mas também não sei se é, não sei se saiu, se já tinha saído antes. O que importa é que vocês estejam bem, que vocês estejam felizes. E parabéns, Paulo Gustavo, porque você está lotando teatro para o Copa Ferreira aqui em São Paulo. Está todo mundo indo assistir o seu show. Parabéns, viu? Não, eu não fui fazer um programa numa TV a cabo também muito legal, né? Não sei se ainda está no ar, o Paulo Gustavo, 220. Isso, a peça, inclusive, chama 220. É, o que era o espetáculo dele na TV. Quer saber mais notícias de famosos? É com ele, lá vem ele, Nelson Rubens!